Muito boa tarde, eu sou o Viá e estamos começando o programa Radar desta terça-feira, dia 11 de novembro. Esse programa é transmitindo o sinal 7.1 digital para todo o estado do Rio Grande do Sul. Chegamos a mais de 7 milhões de pessoas, levando aí muita informação sobre música, teatro, cinema, projetos sociais e toques culturais. E diariamente temos música ao vivo aqui no Radar. Hoje quem está no estúdio para mostrar seu som é o músico Udi, que está lançando um vídeo EP. Tu também confere uma reportagem sobre jovens escritores e continuamos com a nossa cobertura ao vivo direto da Feira do Livro de Porto Alegre. Vamos de música ao vivo para começar o Radar desta terça-feira ao som do Udi, agora no palco do Radar. Vamos de som! Não vou fazer o que a máquina feita para mim nesse mundo surdo Feita para mim nesse mundo tudo Pra um Eles querem que sejamos eletrônicos Eles querem que sejamos virtuais Mas não vou não Só mais que máquina Mas não vou não Só mais que máquina Eles querem que sejamos virtuais Eles querem que sejamos virtuais Oh, mas não vou não Só mais que máquina Mas não vou não Só mais que máquina Inventam futuro Inventam lousas Armas, guerra Só mais que máquina Só mais que máquina Só mais que máquina Só mais que máquina Os governos fizeram a máquina Para que não pensamos Para que não temos força Uma relação dos povos Uma consciência que vivemos Al control do governo No, no, no Al control do governo Hambre, não vai democracia Al control do governo No, no, no Al control do governo Não vou fazer o que a máquina Feita para mim Nesse mundo surdo Feita para mim Nesse mundo surdo Pra um Eles querem que sejamos eletrônicos Eles querem que sejamos virtuais Oh, mas não vou não Só mais que máquina Mas não vou não Só mais que máquina Eles querem que sejamos eletrônicos Eles querem que sejamos virtuais Oh, mas não vou não Só mais que máquina Mas não vou não Só mais que máquina Inventam futuro Inventam rosas Armas, guerra Só mais que máquina 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 Então acabou de curtir o som do Ud Mostrando aí suas composições Com muito groove Daqui a pouquinho o Ud volta Para fazer mais um som ao vivo E também bater um papo comigo No radar desta terça-feira A gente agora vai direto Para a Praça da Alfândega Na Feira do Livro de Porto Alegre Onde está nossa colega Fernanda Fel Para passar informações Aí da feira Ei, Fernanda, tudo bem? Oi, Pia, oi, gente Novamente estamos aqui Na Praça da Alfândega Na Feira do Livro Que esse ano completa 60 anos Essa é a maior feira Céu Aberto das Américas E uma das coisas legais aqui Que a gente vem mostrando no radar É a diversidade Vários temas são abordados A gente tem mostrado isso para vocês E hoje a gente vai falar de samba Pode parecer que não faz parte Da Feira do Livro Mas faz sim A tenda da Passárgada Vai receber o pessoal da Central do Samba Eu estou aqui agora Com o Alexandre Suzin Que faz parte do grupo Alexandre, qual que é a ideia de vocês Para a apresentação Que acontece daqui a pouquinho? É mostrar um pouco da história do samba Realmente Das origens dele Passar por compositores Que fizeram essa história E que tornaram o que o samba é hoje Essa é a nossa ideia Apresentar um pouco isso Não só tocando samba Mas também falando sobre samba Apresentando a história E todo o contexto Onde essa música surgiu É um bate-papo Com apresentação, né? Alexandre, como que funciona? Eu começo com um bate-papo E vocês vão cantando No decorrer da apresentação? O bate-papo acontece Entre cada música mesmo A gente apresenta A história da música Fala sobre ela E depois canta Me conta um pouquinho Da história E como que surgiu A Central do Samba? A Central do Samba Surgiu de uma reunião De amigos mesmo Do pessoal que tinha Um objetivo em comum Que era tocar essa música Falar sobre essa música Aquilo que a gente gostava E achou que faltava Alguém pra fazer isso E a gente decidiu Meter a cara E saiu fazendo O espaço do samba Aqui no Rio Grande do Sul Mais especificamente Em Porto Alegre Como é que ele está atualmente? Tem melhorado? Ele tem melhorado bastante Ele tem crescido bastante Até é uma honra Pra gente fazer parte Disso De poder levar Esse samba Mais pra frente A partir da gente Também surgiram Outros grupos E surge um grupo novo A cada dia Isso tem sido muito legal É uma honra Com certeza A Feira do Livro Também é espaço Pra samba Então vocês estão mostrando Aí a partir da apresentação De vocês Tem muitos livros Que tratam dessa história Com certeza A Feira do Livro É um espaço de cultura Um dos espaços Mais democráticos Que tem em Porto Alegre Pra falar sobre cultura Pra aprender Mais cultura E pra gente Com certeza É o lugar ideal Pra fazer uma roda dessa Até porque Não é só A apresentação musical Pra falar sobre isso Dá o serviço pra gente Então é daqui a pouquinho Né? É às 19h15 Na tenda Passa Árgada Quem quiser saber mais Sobre a agenda Também Pode acessar A fanpage Central do Samba Poa A gente tem deixado Tudo lá certinho Colocado vídeos Fotos E deixado a agenda Pra todo mundo saber Tá certo Alejandro Muito obrigada Bom show pra vocês A gente segue Aqui na Feira do Livro Sempre mostrando pra vocês As novidades As diferenças A diversidade Que vocês podem acompanhar Só vindo aqui Na Praça da Alfândega Até o dia 16 de novembro A gente volta No estúdio contigo Pia Valeu Fernanda Fel E a gente continua Falando agora Sobre Feira do Livro Jovens escritores Se encontram Na tenda Da Passa Árgada Para discutir Sobre literatura Para jovens Confere na reportagem Escrever para um público Exigente Conectado E sempre Em transformação Mas será que o jovem Lê mesmo? O jovem lê muito Muito E a gente veio Desde Harry Potter Harry Potter Eu acho que foi o boom Da juventude Começou a ler Fantasia E depois Migrou para os outros estilos Então Harry Potter Eu acho muito importante Para esse boom Que deu Mas é só de ver Na redes sociais Tem uma rede social Chamada Scooby Que é só para leitores brasileiros Tem 500 mil membros Então assim Eu não vejo Esse Brasil Que não gosta de ler Eu só vejo Na internet Eu só vejo Aqueles jovens Que são apaixonados Por leitura E jovem Quando gosta de um livro Gosta tanto Que até entra em contato Com o escritor E dá um rumo Diferente para a história Eu vivo nas redes sociais Meus leitores Vivem falando comigo E volta e meia Eles falam coisas geniais Que eu tenho que colocar no livro Então eu coloco Tem leitores meus Personagens no segundo livro Eles já ficaram malucos Quando eles leram Teve um leitor Que por causa dele Eu não matei um personagem Que eu ia matar no segundo Eu fiquei com pena Do menino Que ele era jovenzinho Falei assim Não, ele vai se decepcionar Vai acontecer alguma coisa com ele Eu não matei o personagem Mas ficou ótimo Adorei Ficou melhor Ia ter ficado muito deprimente Se não fosse por isso Então os meus leitores Afetam muito O que eu escrevo Sempre Hoje o leitor Ele faz parte Do processo criativo Do escritor Tem alguns livros meus Que eu não tinha pretensão De escrever continuação Mas eu estou recebendo Tantos pedidos E eles me dão tantas ideias Que eu já estou anotando Para uma possível continuação E isso é graças Aos pedidos deles É algo que para mim Já estava encerrado Às vezes você começa A perceber a tendência Principalmente quem escreve séries O leitor começa ali A falar o que ele acha Dos personagens O que ele está achando No rumo da história E o escritor Que ainda está ali Criando os próximos volumes Ele tem essa possibilidade De opa Eu vou seguir aí A tendência que eles estão pedindo No meu caso Que eu até hoje Só lancei volumes únicos Eles me ajudam muito Assim Um livro em relação ao outro Eu percebo Se um determinado tipo De personagem Está agradando O que está faltando Para agradar mais Então eles ajudam sim E se tiver alguém Querendo prender a atenção Dessa nova geração De leitores Olha só a dica Eu acredito que as redes sociais Como nós falamos No bate-papo Estão ajudando muito Os leitores jovens Eles gostam De ter esse acesso Aos escritores Acesso à criação Dos escritores Que nós compartilhemos Com eles Como é nosso processo criativo Que materiais Estão fazendo parte Do nosso dia a dia Então acredito Que a interação Está cooperando muito E é claro Boas histórias E histórias originais Então chega dessa história Que jovem não lê A feira do livro De Porto Alegre Está aí para mostrar Que tem uma galera Atrás de boas histórias Jovem tem lido E eu tenho me surpreendido Com a quantidade De público jovem Que está vindo falar Comigo na internet Não só comigo Com meus colegas Escritores A gente percebe Assim que os jovens Eles não somente lêem Como eles se encantam Com as histórias Se apaixonam pelos personagens Abrem fã clubes Então assim O jovem é um leitor Muito especial Que embora a gente tenha Essa dúvida Será que o jovem Está mais ligado Na tecnologia Está deixando o livro de lado Não Ele está virando fã E fã de carteirinha Literalmente O jovem que gosta de ler Está realmente mergulhando De corpo e alma Na leitura E o encontro de jovens escritores Estou acabou de conferir Na matéria Aconteceu na tenda Passárgada Mesmo local Onde acontece daqui a pouco 7h15 O show da Central do Samba Lá na Feira do Livre A gente faz agora Um breve intervalo E já voltamos No segundo bloco Com mais música ao vivo Com UD Toques culturais E videoclipes de banda gaúcha Não sai daí Rapidinho Uma reação de os povos Uma consciência Que vive em mal controle De governo Não, não Não quero jogar esse jogo importado Deixa eu ficar com o meu samba Malano rodado Deixa eu ficar com o meu samba Influenciado pela cuícada Mangueiro da Portela Paulinho Cartola Deixa eu ficar com o meu samba Que desceu Ladeira Lata na cabeça Que calou as rosas E amanheceu Sozinho num compasso de aço Navegado 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 Tira esse canal quadrado Esse carnaval sem xinga Mal rebelado Deixa eu ficar com o meu samba Malano rodado Deixa eu ficar com o meu samba Rádira 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 Ribeiro Navegado Rádira Rádira Banda Abrago Rádira Rádira Tira esse canal quadrado, esse carnaval sem ginga mal revelado. Deixa eu ficar com o meu samba, malandro rodado. Deixa eu ficar com o meu samba, que desceu ladeira, lata na cabeça. Que calou as rosas e amanheceu, sozinho num compasso de aço. Navegado, navegado, navegado. Navegado, navegado, navegado. Navegado, navegado, navegado. Navegado, navegado, navegado. Udi, Udi, fazendo o seu som no radar essa terça-feira. E aí, Udi, tudo bem? Bom de receber mais uma vez aqui no radar, cara. Beleza, e aí, Pia? Pô, há quanto tempo, faz um tempão que não vim aqui, hein? Udi, ele é gaúcho, né? Mas já tá morando no Rio de Janeiro, já há quantos anos? Já há sete anos, já. Vamos lá. Fora o teu trabalho autoral, toca o Gabriel Pensador. É, ele veio fazer um show em Caxias do Sul, aí eu já aproveitei pra lançar o meu trabalho também, nessa vinda. Começou aqui em Porto Alegre com Arrasta Man, né, Udi? É, lá, em 99. Depois, Udi, a geral, essa é geral, continua sendo? Não, não, esse é um outro trabalho, esse é um outro trampo. Udi, a geral, tá lá no Rio ainda. Pouca a gente vem com uma tela nova também. Porto Alegre, tu faz com os músicos daqui. O Peixe também, né? Peixe, tu tá um pouco em Porto Alegre, um pouco no Rio. O Peixe, ele é cidadão do mundo, né? Como é que tá Peixe, tu anda aqui em Porto Alegre, no Rio de Janeiro? Cara, eu tava no Rio até maio, e agora eu tô morando aqui de novo. Me mudei pra Mala e Cunha, como tu diz. Legal, o Peixe teve há pouco tempo aqui com The Good People of the Planet Earth, né? Junto com o Nando, aí o Pedro e a Sam, lá de Nova York. Cara, tu tá lançando um EP, vídeo, vídeo EP. Vídeo EP, é. Cara, explica pra galera como é que esse vídeo EP... Na real, era pra ser um DVD, mas aí quando eu fui olhar a conta bancária, ó, não vai dar pra gravar um DVD. Vai ser um, tá, vai ser o quê? Vai ser um vídeo EP, né? É um CD, tem poucas músicas aí. Mas aí tu gravou dentro do estúdio as tuas composições? É, foi lá no estúdio Toca do Bandido, que é lá no Rio, lá, um estúdio bem clássico lá. Aí foi as músicas do primeiro CD, o Cabeça de GPS, né? E uma regravação, porque eu cito o Fela Kuti, o Chico Sainz e é um ponto de Oxum Oromimá, que se chama. Cara, tu já vim fazendo um som, digamos assim, com base na Black Music, né? Mas universal, né? Essas influências, tipo o Afrobeat, é uma influência nova no teu trabalho? É. Ou de repente tu já fazia um Afrobeat sem dizer que fazia? É, mais ou menos um pouco, mas aí quando eu viajei pra África, lá com o Gabriel, Moçambique, Angola e agora recentemente Cabo Verde, foi mais, eu tô sendo mais influenciado, assim, pro ritmo da Partida Africana, do Afrobeat. Então, eu mais esse ritmo eu tô incorporando no meu trabalho. Então o show acontece hoje no Baile 512, né? Vai estar lançando o teu vídeo EP. Isso mesmo. Fora tuas composições, vai tocar música de outros artistas que tu curte? Isso, tem a regravação do Ney Lisboa, né? Que eu já tenho no cabeça de GPS. Tom Zé também, que é um que eu faço. E também uma música conhecida lá em Cabo Verde, que foi o Tunuca, né? Que é uma música conhecida na voz da Mayra Andrade, que é um pouco conhecida aqui. Então, é um pouco o repertório é esse, assim. Cara, já quero agradecer a presença no Radar de hoje, a presença de vocês todos aqui com o UD. Bom curtir, então, mais um som pra finalizar a tua participação. E boas fotos no show, hoje lá no 512. Então, só apresentar o Ginter aqui. Já falou dele, não? Vamos, apresenta a galera e mais um som. Aqui, ó. Ginter é meu parceiro lá do Rio de Janeiro também. Baile da Chogueteria. Aqui o Peixe, né? Que eu já falou. Aqui o convidado de hoje, Fabinho, Negubi, Lubax. Salve, salve. Muito obrigado. 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 Gê-pé-sing, Gê-pé-sing, Gê-pé-sing. Gê-pé-sing, Gê-pé-sing, Gê-pé-sing. Falta de geografia na cabeça, ou caceta de facilidade. Falta de geografia na cabeça. Gê-pé-sing, Gê-pé-sing, Gê-pé-sing. O substituto de nossas cabeças. O substituto de nossas cabeças. Se houver desavença, descrença de que Gê-pé-sing é Nosso Deus protetor que nos guia De esquina, esquina, de rua em rua, avenida. De esquina, esquina, de rua em rua, avenida. Gê-pé-sing, Gê-pé-sing, Gê-pé-sing. Gê-pé-sing, Gê-pé-sing, Gê-pé-sing. Falta de geografia na cabeça. Falta de geografia na cabeça, ou caceta de facilidade. Gê-pé-sing, Gê-pé-sing, Gê-pé-sing. O substituto de nossas cabeças. O substituto de nossas cabeças. Satellizadas, codificadas, padrão. Tá tudo em rede, não se desapegam. Gê-pé-sing, 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 Gê-pé-sing. Gê-pé-sing, 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 Gê-pé-sing. Tá tudo em rede, não se desapegam. Gê-pé-sing, Gê-pé-sing, Gê-pé-sing. GPS, GPS, GPS O substituto de nossas cabeças O substituto de nossas cabeças O substituto de nossas cabeças No teu quarto, ouço passos E eu não posso te esperar Feito o vento, sigo em frente Procurando te encontrar Teu olhar cala o silêncio Teu perfume me acalma Teus cabelos cobrem todos os pecados Ilumina e purifica a alma Ela faz imaginar o impossível Sabe tudo o que eu não sei E às vezes a fé perco o juízo E ao ver teus lábios Tudo o que eu sempre sonhei E ao ver teus lábios 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 E ao ver teus lábios